Música Tal como vos tínhamos prometido na semana passada, hoje o Templo vai vos anunciar os jogos obrigatórios para este Natal. Já sabem, fiquem à espera de 25 minutos realmente a abrir com os melhores jogos lançados nos últimos meses. Mas por agora, fiquem com o nosso clique. Música Virta o Copo regressou e está melhor do que nunca. Se gostam da série Balada de Nova York e têm uma Saturn, então levantem-se e desatem aos pulsos de contentamento. Uma vez mais, temos de dar cabo da terrível empresa Evil, que ameaça a paz e a calma de Virtua City. Neste jogo, há maus por todos os lados. E para além dos famosos homens de fato escuro, há cães danados, há ainda ninjas, ladrões e até militares desejosos de nos verem mortos e a apodrecer no chão. Música Para tirarem todo o partido de Virtua Copo 2, é obrigatório comprarem a magnífica pistola Stunner. O jogo que chegou mesmo a tempo de ser um delicioso presente de Natal foi a tão ansiada conversão para a Sega Saturn de Virtua Long. Música Nesta estranhíssima mistura de beat'em up com shoot'em up, vamos escolher entre diversos Mac Warriors e entrar numa arena de onde apenas um sairá inteiro. O nosso Mac está equipado com diversas armas muito próprias que serão utilizadas para transformar o nosso adversário em sucapa. Virtua Long é uma conversão quase perfeita do brilhante jogo de arcadas com o mesmo nome e que poderá ser jogado a dois em split screen. Música O templo e a Nintendo tem para te oferecer os novíssimos e pequeninos Game Boy Pocket. Já viste, João? Pois é, eu estou novo Game Boy, muito mais pequeno que o meu. E se vocês quiserem estar a jogar com o novo Micro Game Boy Pocket, já sabem que devem ligar para o 980-5446 da Rede de Lisboa e responder corretamente à seguinte pergunta. Qual é que é o nome do famoso canalizador que é a imagem de marca da Nintendo? Já sabem que se responderem certo, dentro de poucos dias receberão em vossas casas o novo Micro Game Boy Pocket com jogos e tudo. Um dos jogos obrigatórios deste Natal para a Playstation é sem dúvida alguma o ultra-violentíssimo Resident Evil, The Capcom. Nada melhor que passar o próximo dia 25 a tentar fugir de uma mansão onde zombies, cães em estado avançado de composição, tubarões, plantas carnívoras e cobras maiores que T-Rexes são reis e senhores. Um dos jogos mais violentos de sempre, que voltamos a dizer, não é aconselhável a menores de 13 anos. Uma pérola. Outro presente obrigatório para quem tenha uma Playstation é a continuação do clássico Wipeout. Wipeout 2097 da Cygnosis. As naves foram totalmente redesenhadas. A jogabilidade aumentou 50% e a velocidade é tal que ao pé dela o super-homem parece um caracol. Um marco na história dos videojogos que irá transformar aquelas tardes chatíssimas de chuveiro de frio em momentos inesquecíveis. Simplesmente fabuloso. A B-Motor Cash & Carry tem esta semana para te oferecer 5 CD-ROMs de Championship Manager. A Domarque decidiu lançar o Championship Manager 2 para todos os gostos. Se o teu estilo se encaixa melhor na Liga Espanhola, então o CD com o Campeonato Espanhol já anda por aí. Com esta versão vais poder servir e treinar, entre outros, o grande Barcelona com o Figo, Fernando Cotto e Vítor Bahia, ou o gigante Real de Madrid, com o nosso secretário. Se já não tens paciência para o futebol espanhol, podes optar por adquirir o CD com a Liga Italiana, onde vais imediatamente reconhecer nomes como Paulo Sousa e Rui Costa, ou então pela versão inglesa, onde Paulo Futre está à tua espera. Não te esqueças que no início do 97, deverás tourar por aí o Championship Manager 2, na sua versão Liga Portuguesa, onde terás ao teu dispor todos os jogadores e clubes da 1ª Divisão e 2ª Divisão de Honra da época 96-97. Se quiserem ganhar uma das 5 cópias de Championship Manager 2 que a Biomotor tem por oferecer, então liguem já o 980-5446 de Lisboa e digam qual a equipa que se encontra em 1º lugar na Liga Espanhola de Futebol. Quando a Rareland soou há 3 anos do Donkey Kong Country para a Super Nintendo, ficámos bocabertos. Até a altura não pensávamos ser possível que a 16-bit da Nintendo tivesse capacidade para os gráficos ao bom nível das 32-bits. Agora, acabadinho de chegar para o Natal, Donkey Kong regressa na 3ª continuação e promete ser o último grande jogo para a Super Nintendo. Provavelmente só voltaremos a encontrar Donkey Kong na Nintendo 64. Apesar de ter sido lançado há já alguns meses, Toy Story continua a ser um dos melhores jogos para a Super Nintendo. É por isso ainda altamente aconselhável. Buzz Lightyear, Woody e todos os brinquedos do quarto de Andy estão neste super jogo. Graficamente brilhante, tem uma jogabilidade soberba e é tão divertido como o filme. Apesar de já ter sido lançado há algum tempo, o jogo Tintin no Tibete continua a ser obrigatório para todos os fãs do Jovem Jornalista. Este jogo segue fielmente a história do livro com o mesmo nome, escrito por RG. Jovem Jornalista. 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 Hoje, o Repórter SEGA vai trazer-vos as novidades exclusivíssimas da Saturn para este Natal. Começamos com o Fighting Vipers. Se gostam de beat'em-ups, não vão mais longe, porque este é o melhor título de murros e estalos saído para a Saturn nos últimos meses. Cada um dos nossos lutadores está protegido por uma magnífica armadura. Se conseguirmos dar uma violenta sova nos adversários, a armadura cai. E aí passa a ser muito fácil dar cabo deles. Lutar com o gigantesco urso insuflável é uma verdadeira delícia. Como sabem, o Fighting Vipers é um exclusivo de SEGA Saturn. O primeiro jogo de carros saído para a Saturn tem agora uma continuação. Daytona Championship Circuit Edition. Neste jogo temos novas pistas e algumas das anteriores foram redesenhadas. Se ficavam boquiabertos com os espetantes no primeiro Daytona, então vão deliciar-se com os mortais dados pelos nossos novos carros. Neste jogo, exclusivo da Saturn, podes jogar com um amigo teu na opção Versus Mode. Com o NBA Action vão entrar no fantástico mundo do melhor campeonato de basquetebol. Agora vão poder ser-se Shaquille O'Neal, Scottie Pippen ou então o nosso adorado Dennis Rodman. Com o seu cabelo que muda mais vezes de cor que um camaleão. NBA Action só mesmo na SEGA Saturn. E para acabar em beleza chega o Knights. Preparem-se para voar como nunca fizeram até hoje num videojogo. E ajudem os nossos heróis na sua cruzada. Tenham atenção ao fim do jogo e preparem-se para uma surpresa. Neste jogo exclusivo da SEGA Saturn, o novo controle analógico deve ser usado e abusado até à exaustão. Se tens um PC equipado com CD-ROM e estás sem saber qual o jogo que hás de pedir ao Pai Natal, então fica alerta porque Quake anda por aí à solta. Do cérebro dos gênios da ID, os mesmos de Doom, saiu este In Your Face, onde temos de atravessar dezenas de níveis habitados pelas mais indescritivas personagens que alguma vez deram a cara num videojogo. Caras essas que de bonitas têm muito pouco. Um dos, se não o melhor jogo do ano, onde toda a ação é acompanhada com efeitos sonoros e músicas feitas especialmente para Quake, por Trent Reisner e os seus Nine Inch Nails. Mas se as pérolas que saem da cabeça dos meninos da ID não são bem o teu género de jogo, então especialmente para ti é isto a continuação de um dos grandes jogos do ano passado, o Command & Conquer. Nada melhor que na noite de Natal, antes de ir comer o Peru, completar umas missõezinhas em Command & Conquer, Red Alert. Imagina que em 1946 alguém se meteu numa máquina do tempo. Foi até aos anos 20 e mudou o curso da história. Não houve Segunda Guerra Mundial e Stalin tem planos para dominar a Europa. Agora temos de escolher qual o exército que queremos controlar para depois tentarmos dominar o mundo. Com os seus gráficos todos em Super VGA, Command & Conquer, Red Alert, é um dos mais brilhantes jogos do momento. Um grande presente para o dia de Natal. Ele é bom. Muito bom. Mais rápido que um foguete. Parece o Son Goku em versão porco-espinho. E é na opinião do tempo o melhor presente de Natal para quem tenha uma Mega Drive. Se ainda não adivinhaste, estamos a falar de Sonic 3D. Agora Sonic adaptou-se aos anos 90. Ou seja, passou de 2D a 3D. Continua rápido, bonito e super viciante. Quem também se adaptou a este final de século foi o seu arquinimigo, Dr. Robotic, que desta vez decidiu andar a raptar passarinhos com o nome de Flickies. Tudo em 3D, porque lá está. Um dos melhores jogos de sempre para a Mega Drive e um dos mais deliciosos presentes para este Natal é com certeza o jogo Toy Story. Se conseguires convencer os teus pais, poderás passar o dia de Natal a ajudar Woody e Buzz a regressarem para junto de Andy. Mas isto não é coisa fácil, pois terás primeiro de passar pelo quarto de Sid. Toy Story é uma delícia, que nada fica a dever a muitos dos jogos que para isso fazem para as consolas de 32-bits. Outro dos mais deliciosos jogos para a Mega Drive neste Natal é a mais recente loucura do pessoal que já nos deu jogos com Micro Machines. Agora tudo continua micro, mas em versão military. Novas opções foram criadas para este jogo, como por exemplo o duelo onde confrontamos um adversário que temos de derrubar de uma mesa abaixo, utilizando as armas com que os nossos veículos vêm equipados. Micro Machines Military é um jogo super viciante que irá fazer as delícias de muitos possuidores de Mega Drives no próximo Natal. Na segunda parte vamos continuar a mostrar todos os jogos realmente obrigatórios para este Natal. Não saiam daí, porque nós voltamos também já de seguida e vocês vão querer de certeza o que nós temos para dar e mostrar. Se só agora começaram a ver o tempo, fiquem sabendo que vos estamos a mostrar os jogos que nós aqui veneramos e que vocês não devem perder de modo nenhum neste Natal. Mas por agora vamos ficar com o segundo... Se tens uma Sega Saturn e no próximo dia de Natal quiser jogar um videojogo totalmente original, então nada melhor que diz Nights ao Pai Natal. Saí das mesmas cabecinhas que já nos tinham oferecido jogos como os três primeiros Sonics, Nights é realmente um jogo de sonho. Com Nights ao nosso lado vamos voar, fazer acrobacias aéreas e acabar com muitos maus que tentam dominar o mundo dos sonhos. Um jogo lindo de morrer e uma das grandes surpresas deste ano. Se voar não é o teu forte, adoras beat'em ups e já tens o clássico Virtua Fighter 2, então à tua espera está a novíssima conversão de um jogo da AM2, Fighting Vipers. A grande diferença deste jogo para outros beat'em ups é os lutadores estarem equipados com armaduras que amortecem os golpes desferidos pelos adversários. Claro que se sofrermos um golpe mais violento, podemos dizer adeus à nossa tão querida armadura. O jogo mais violento da AM2 é uma conversão muitíssimo boa. Se gostam de futebol e adoram jogos do desporto rei e têm ou vão ter uma Saturn, peçam já aos vossos pais o World Wide Soccer 97. Este jogo é a melhor simulação de futebol alguma vez feita para a 32-bits da SEGA. Preparem-se para muitas e muitas horas a jogar com os vossos jogadores favoritos, a fazerem pontapés de bicicleta, dribbles e marcarem golos e mais golos. Estão avisados. Absolutamente maravilhoso gol! Playstation Report de hoje vai mostrar-te a mais nova heroína nascida para o mundo dos videojogos, Lara Croft. Para quem não sabe, ela é a protagonista de Tomb Raider, a mais recente loucura da Cor. Neste jogo vais andar, ou melhor, correr e saltar com Lara, através de diversas catacumbas que escondem alguns terríveis segredos. Mas não são apenas segredos que essas catacumbas escondem. Lá dentro irás ter encontros imediatos com alguns animaizinhos cheios de fome e que olham para Lara como se ela fosse o melhor pitel do mundo. Algumas dessas criaturas de animaizinhos têm muito pouco, como é o caso do Enorme T-Rex e dos seus amigos Velociraptors. Mas, como Lara não gosta de achar os seus créditos por mãos alheias, anda sempre acompanhada pelo seu belíssimo par de pistolas. Pelo caminho, irá encontrar algumas armas mais poderosas, como as Magnums, a caçadeira e a Uzi. Com elas, Lara irá acabar com a existência de enormes ursos, alcateias de lobos e dezenas de ratazanas e alguns crocodilos. Claro que também terás pela frente alguns seres demoníacos, como múmias e centauros. Mas nada que a caçadeira não esteja à altura. Muitos saltos, muitos tiros, muitos puzzles e Lara Croft chegaram em força à atual Playstation em Tomb Raider. Se és um fã incondicional dos jogos de aventuras, então o jogo essencial para dia 25 é o genial Broken Sword. Prepara-te para perderes muitas horas e muitos dias às voltas com esta aventura, onde os puzzles são realmente infernais e nem tudo é aquilo que parece. Acredita em nós, quando dizemos que o simples ato de abrir uma porta em Broken Sword pode tornar-se numa experiência única. Com um argumento fabuloso, uma animação do outro mundo e uma banda sonora de sonho, Broken Sword é um jogo obrigatório. Mas se gostas de jogos violentos e as aventuras não são bem em teu forte, prepara-te para pedir ao Pai Natal a continuação de Syndicate, o inacreditável Syndicate Wars. Aqui, terás de controlar os homens das gabardines negras e cumprir uma série de missões onde tudo é permitido, até matar os pobres civis que passeiam nas ruas. Entre missões, terás de gerir o dinheiro da tua organização, desenvolver novas armas e criar novas peças para os teus cyborgs. Syndicate Wars não deverá ser jogado de forma alguma pelos mais novos, devido à sua extrema violência. A décima posição do top SEGA Saturn desta semana é ocupada por Exhumed, que desceu uma posição relativamente à semana passada. Quem também sofreu uma queda foi a menina Lara Croft, a protagonista de Tomb Raider, que agora ocupa a nona posição. Quem teve uma entrada direta para o oitavo lugar foi Virtua Long, o jogo da IM3, onde os Mac Warriors são reis e senhores. O novo jogo da Sonic Team Knights desceu uma posição, ocupando agora a sétima posição. Quem também sofreu uma pequena queda foram os Virtua Fighter Kids, que agora são donos do número 6 da tabela de vendas da SEGA Saturn. Quem entrou em grande estilo foi Dragon Balls e Legends. Songoku, Kriuli, Sogohan e Satan Junior trabam os seus combates no quinto lugar deste top. Quem não ultrapassou ninguém, mas também não se deixou ultrapassar, foi deitou na USA Championship Edition, que mantém a quarta posição. As forças policiais e o Virtua City continuam em grande estilo no terceiro lugar. Estamos a falar de Virtua Cop 2. Os meninos e meninas de Fighting Vipers continuam à pancada na segunda posição. Quem se mantém de pedra e cala em primeiro lugar é o melhor simulador de futebol do momento, o World Wide Soccer 97. O Tekken 2 está para os videojogos, assim como o Elvis está para a música. É o rei dos beat'em ups a três dimensões. Se têm visto o tempo, sabem que neste jogo podem ter acesso a 25 personagens, que vão desde cangurus com uvas de boxe, a diabos que nos queimam com poderosíssimos raios de laser. Passando pelo nosso querido e armado, Marshall Law desafia todas as leis da gravidade com os seus fantásticos golpes. Sem a Playstation e adoram beat'em ups, o Tekken 2 é, no mínimo, imprescindível. A tradição já não é o que era e os jogos de plataformas também não. Como sabem, Crash Bandicoot é uma das nossas paixões aqui no templo. Crash é o primeiro jogo de plataformas a três dimensões para a 32 bits da Sony. Pela primeira vez, vamos poder jogar com a nossa personagem vista de trás, de frente e de lado. Graficamente, é um jogo brilhante, é super viciante e tem níveis divertidíssimos. Crash Bandicoot é um jogo obrigatório para todos os fãs de jogos de plataformas e ficam desde já avisados que correm o sério risco de ficar muitas e muitas horas agarradíssimos à pede e de olhos vidrados no ecrã de televisão. O vencedor do último passatempo Sega Saturn foi o Francisco Oliveira de Lisboa. Se não tiveste sorte e também queres ganhar uma Saturn, então diz o nome do jogo que está a passar e inventa uma frase sobre a 32 bits da Sega. Já sabes, tens que enviar a tua resposta num postal do CTT e nunca no envelope, porque senão não vais poder participar. A morada já a devem saber de cor. Templo dos Jogos, passatempo Sega Saturn, apartado 44-48, 1500 de Lisboa. Donkey Kong regressou ao Game Boy neste final de ano em mais um brilhante jogo feito pela genial software house Rare. Donkey Kong 2 tem os melhores gráficos feitos para o Game Boy. A música é superior a muitos jogos destas 6 bits e a jogabilidade continua em grande forma. Nós aqui no Templo já não pensámos voltar a conseguir ficar tão deliciados com o jogo que sai para o Game Boy, mas o Donkey Kong é o Donkey Kong. O Bom Jack para o Game Boy é um daqueles títulos onde a jogabilidade é tudo. Esqueçam os gráficos e desliguem a música. Este jogo tem escrito por todo o lado Cuidado, é altamente viciante. Com o Bom Jack reeditado 12 anos depois de ter sido lançado para o Spectrum, as cantas horas passadas nos consultórios médicos e nos transportes públicos vão passar a ser divertidíssimas. Depois do Templo de hoje, já sabem o que devem pedir aos vossos pais pelo Natal. Mostrámos os melhores dos melhores e não pensem em ver nenhum conjunto de jogos tão bons no outro programa. Para a semana, prestem também muita atenção porque vos vamos trazer todos os jogos que vão chegar à última da hora aqui no Templo. Por agora, divirtam-se com este presente sobre o qual vamos falar muito mais no programa da próxima semana. Até lá, fiquem bem, aproveitem bem as férias e joguem muito. Tchau! 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 Tchau!